Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos, sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então É Tati Pink Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Eu te dei toda a minha vida Te amei sozinha e fui esquecida Todos os planos se elevou, levou, levou Então, antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então É Tati Pink Acendo os pontos no net Sei que o tempo pode tá curando tanta coisa Alivia qualquer dor Mas em alguns casos se tornou veneno Como um relacionamento sem amor Eu não vou negar quando bateu na minha porta Aquele encanto se quebrou Eu tô vivendo Tô sofrendo Preso no casamento sem amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando o fio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando o fio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor Alonzinho Alonzinho Simplesmente romântico Sei que o tempo pode tá curando tanta coisa Alivia qualquer dor Mas em alguns casos se tornou veneno Como um relacionamento sem amor Eu não vou negar quando bateu na minha porta Aquele encanto se quebrou Aquele encanto se quebrou Eu tô vivendo Eu tô vivendo Mas em alguns casos se quebrou Eu tô vivendo Passando o fio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor Apaixonando os corações Bebê Aham, aham Aham, aham Assinto News Ponto Net no Net Hoje lembrei de ti Ao acordar Peguei meu celular Para te falar Ao digitar Parei Não vou mandar Você tá bem E eu Não quero atrapalhar Com você Vivi grandes momentos Foram curtos Mas foram intensos Suficientes Para amar Foi tão bom Nunca vou te esquecer 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 Você tanto me amou Amei você Mas o destino não quis acontecer Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Você é a minha luz e o meu mundo Por você atravessa o meu profundo Teu amor e teu abraço Mentira do fracasso Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer O que o vento fala não se escreve Diz que eu sou assim Diz que eu sou assado Você não tá na minha pele E nem paga minhas contas Pra mim se eu ser fofoca vai com as outras Tá falando de mim Tá falando mentiras Só me perna metade e a outra metade Não sei de onde tira Ser um cara de boa É um pré-requisito Tem assunto salente e a boca fechada Não entra mosquito Então por que você não vai tomar no meio do seu juízo A sua língua tá te dando prejuízo Não sei de onde a cidade Tomo das minhas verdades Então por que você não vai tomar no meio do seu juízo A sua língua tá te dando prejuízo Um ser de onde a cidade Tomo das minhas verdades Vai tomar aonde você sabe Ligou a minha melhor amiga e contou Detalhes por detalhes na noite de amor Do seu novo amor Notícia ruim chegar na mesma hora Cheguei a duvidar daquela história No meu coração pisou sem dor É que pra ele ficar bem Tem que me ver na pior Tudo bem você falar que tá com outra Tudo bem dizer que esqueceu minha boca Só não diz que ela faz melhor que eu Só não posta foto com aquela legenda Tudo bem você falar que tá com outra Tudo bem dizer que esqueceu minha boca Só não diz que ela faz melhor que eu Só não posta foto com aquela legenda Meu presente de Deus Parara, parara É tá típica É tá típica Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a minha ainda Me empurrou do penhas E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor em um instante Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que você faz assim Não fala assim de mim E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Eu não sinto raiva Não sinto nada além Do que você já sabe Pior é que se sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei E eu não sinto raiva Não sinto nada além Do que você já sabe Pior é que se sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei Eu tive que desaprender Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que você faz assim Não fala assim de mim E eu sei que chora Não vai durar não É isso que eu acho Você é muita areia pra esse caminhar Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar Beijo na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação E você sabe que Não deu carinho Troca Não arrepia Não arrepia Troca Diz eu te amo E não escuta Amado em troca 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 o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra mim Troca o cara Troca o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra mim Vai troca, troca Vai troca Troca, troca E vem pra minha vida Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Cê é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar Beijo na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação E você sabe que Não deu carinho Troca, não arrepia Troca, diz eu te amo E não escuta nada E troca, troca Troca o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra minha Troca o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra minha Vai, troca Vai, troca Troca, troca Vai, troca Vai, troca Troca, troca Troca, troca E vem pra minha Espera pra minha vida Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Há dias não te vejo, tem fotos jogadas aqui O vazio da cama cê deixou pra mim Sei que não te amava, até ir embora daqui Amor, por favor, vê se volta pra mim Nem sol tem o seu cheiro, na cama te desejo No espelho eu te vejo, penso no teu beijo Aqui está tão frio, igual quando partiu Nem se despediu Choro, toda vez eu choro Por causa de você não consigo dormir A ansiedade se espalhou em mim Choro, toda vez eu choro Por causa de você não consigo dormir A ansiedade se espalhou em mim Há dias não te vejo Tem fotos jogadas aqui O vazio da cama cê deixou pra mim Sei que não te amava, até ir embora daqui Amor, por favor, vem se volta pra mim Nem sol tem o seu cheiro, na cama te desejo No espelho eu te vejo, penso no teu beijo Aqui está tão frio, igual quando partiu Nem se despediu Choro, toda vez eu choro Por causa de você não consigo dormir A ansiedade se espalhou em mim Choro, toda vez eu choro Por causa de você não consigo dormir A ansiedade se espalhou em mim Ei, bebê Eu estou aqui pensando como tudo começou E lembrei Da nossa primeira vez Noite linda de amor Você chegou Bem devagarinho Deitou do meu lado e me abraçou Tocou no meu corpo Beijou meu pescoço Foi tantas loucuras de amor Sinto tanta volta de você Fizemos amor ao amanhecer Não foi só por prazer 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 Sinto tanta falta de você Teus beijos me fazem enlouquecer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Um mês sem você O meu corpo fica mal, falto só enlouquecer E chorei Ao olhar no celular, as mensagens entre nós Você chegou bem devagarinho Deitou do meu lado e me abraçou Tocou no meu corpo, beijou meu pescoço Foi tantas loucuras de amor Sinto tanta falta de você Fizemos amor ao amanhecer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Sinto tanta falta de você Teus beijos me fazem enlouquecer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Sinto tanta falta de você Fizemos amor ao amanhecer Prazer, prazer Não foi só por prazer Prazer, prazer Sinto tanta falta de você Teus beijos me fazem enlouquecer Não foi só por prazer 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 Perdeu a chance de ficar calada Quando falou que ela não servia pra namorar Isso é coisa de ex-recalcada Que perdeu e não tá conseguindo superar Deixa ela viver Deixa ela ser feliz Ela já é grandinha e dona do seu próprio nariz Não é da sua conta Se na balada ela tá perdendo a conta A boca dela é se quiser beijar a balada inteira Não é rapariga não Apenas solteira Se sai com um na quinta e outro na sexta-feira Não é rapariga não Apenas solteira A boca dela é se quiser beijar a balada inteira Não é rapariga não Apenas solteira Perdeu a chance de ficar calada Quando falou que ela não servia pra namorar Isso é coisa de ex-recalcada Que perdeu e não tá conseguindo superar Deixa ela viver Deixa ela ser feliz Ela já é grandinha e dona do seu próprio nariz Não é da sua conta Se na balada ela tá perdendo a conta A boca dela é se quiser beijar a balada inteira Não é rapariga não Apenas solteira Se sai com um na quinta e outro na sexta-feira Não é rapariga não Apenas solteira A boca dela é se quiser beijar a balada inteira Não é rapariga não Apenas solteira Se sai com um na quinta e outro na sexta-feira Não é rapariga não Apenas solteira Apenas solteira Apenas solteira Apenas solteira Acabar com essa distância toda Que separa nossas bocas E sem vergonha de nada A gente se beija no meio da rua Aí a cidade fica escura E a luz buzinando e a gente nem aí E aquela saudade não tá mais aqui A gente se beija no meio da rua Aí a cidade fica escura E a luz buzinando e a gente nem aí E aquela saudade não tá mais aqui Mas é que essa saudade é boa Porque sei que logo cê vem Que logo cê vem Acabar com essa distância toda Que separa nossas bocas E sem vergonha de nada A gente se beija no meio da rua Aí a cidade fica escura E a luz buzinando e a gente nem aí E a luz buzinando e a gente nem aí E aquela saudade não tá mais aqui E aquela saudade não tá mais aqui E a luz buzinando e a gente nem aí E a luz buzinando e a gente nem aí E aquela saudade não tá mais aqui Fica tranquila Fica tranquila É só uma amiga Era isso que você sempre me dizia Bem que eu já desconfiava Toda foto que ela postava Você custia e comentava Pra pôr um fim nesse episódio Eu tive que ver com meus próprios olhos Amiga, ama mais um beija na boca Amiga, peça mais um garçom roupa Toda noite na casa dela Mas que porra de amiga é Amiga, ama mais um beija na boca Amiga, peça mais um garçom roupa Toda noite na casa dela Mas que porra de amiga é essa? Bem que eu já desconfiava Toda foto que ela postava Você custia e comentava Pra pôr um fim nesse episódio Eu tive que ver com meus próprios olhos Amiga, ama mais um beija na boca Amiga, peça mais um garçom roupa Toda noite na casa dela Mas que porra de amiga é Amiga, ama mais um beija na boca Amiga, peça mais um garçom roupa Toda noite na casa dela Mas que porra de amiga é Amiga, ama mais um beija na boca Amiga, peça mais um garçom roupa Toda noite na casa dela Mas que porra de amiga é essa? Assim quando der, me liga Eu preciso ouvir da sua boca O que eu ouvi da sua amiga Tomara que seja mentira Que você anda fingindo sono pra não fazer amor Que não sente mais a minha falta Que tanto faz se eu tô em casa ou na rua Se eu não sou melhor pra você Tô retirando minha vida da sua Já que não tá legal Nós dois assim Me deixa te fazer Feliz Sem mim Se não tem mais arrepio Quando minha boca te beija Eu tô te deixa Eu tô te deixando livre Pra arrumar o man que deixa Já que não tá legal Nós dois assim Me deixa te fazer Feliz Sem mim Se não tem mais arrepio Quando minha boca te beija Eu tô te deixando livre Pra arrumar o man que deixa Que você anda fingindo sono pra não fazer amor Que não sente mais Que não sente mais a minha falta Que tanto faz se eu tô em casa ou na rua Se eu não sou melhor pra você Tô retirando minha vida da sua Já que não tá legal Já que não tá legal Nós dois assim Me deixa te fazer Feliz Me deixa te fazer Feliz Sem mim Se não tem mais arrepio Quando minha boca te beija Eu tô te deixando livre Pra arrumar o man que deixa Já que não tá legal Já que não tá legal Já que não tá legal Nós dois assim Me deixa te fazer Feliz Sem mim Se não tem mais arrepio Quando minha boca te beija Se não tem mais arrepio Quando minha boca te beija Eu tô te deixando livre Pra arrumar o man que deixa Eu tô te deixando livre Pra arrumar o man que deixa É tão engraçado Você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Pus a mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor Eu já fiquei sem fichas E é com o coração partido Que hoje eu tô de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você Mas vai ser bem pior se eu voltar É tão engraçado Você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Já falou tantas vezes que ia mudar Pus a mão no fogo só pra me queimar Pus a mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor Eu já fiquei sem fichas E é com o coração partido Que hoje eu tô de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você Mas vai ser bem pior se eu voltar Tá ruim sem você Mas vai ser bem pior se eu voltar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você Mas vai ser bem pior se eu voltar Tá ruim sem você Mas vai ser bem pior se eu voltar Tá ruim sem você Mas vai ser bem pior se eu voltar Tá ruim sem você Mas vai ser bem pior se eu voltar